Um exército de guardiões tem que ter cara pintada, né não? Os soldados pintam o rosto para ir para a luta e a gente está indo para a luta. É, mas essa luta aqui é só de paz e preservação. Cada corredor, ele doou uma muda. Essa muda vai ser empregada no reflorestamento da bacia do nosso rio Araguaia. Gerando mais sustentabilidade e colaborando com a manutenção do curso hídrico. Rosilda foi uma das que plantou um IP. Fazer crescer, né? O que tem muita gente destruindo. Tá, mas chega de papo que está na hora da largada. Centenas de pessoas se inscreveram para a primeira corrida Guardiões do Verde. A promessa de muitos obstáculos no meio de uma trilha no meio do mato exige preparo. Eu já corro 10 quilômetros todos os dias e essa é na... é para contribuir mesmo. É tanto para o meio físico quanto para o meio ambiente. Todo mundo posicionado aqui para a largada e tem gente fora da largada. Não é hora de você estar ali, não? Na verdade, faz tempo que era para eu estar lá, mas eu sempre saio por último porque eu chego primeiro. Quero até ver se essa propaganda toda vai ser assim mesmo, hein, Fred? Bom, mas bora lá. Todo mundo para a trilha de 4 quilômetros no meio do mato e outros dois no asfalto. Enquanto o povo corre lá, vamos para um dos pontos de chegada. Logo depois de uma poça de lama, chegou o primeiro. Ih, parou nem para dar uma palavrinha. Rápido, você! Nem deu tempo! Antes que digam, tem outras duas matérias para fazer. Por isso não deu para encarar a terra e pelo visto, não foi fácil. Tem gente que acha que a chegada é digna de milagre. Aleluia! Mas outros estão tão no pique. Além de correr, preservar a natureza. Vem para cá, vem você também. E o Fred? Ah, meu coleguinha da TV está ali, esbaforido, com lama até no dente. O percurso é muito puxado, dá para ver, né? Muita subida, muita trilha, muita lama. Seja sujo, com alguns desequilíbrios, não importa a idade. O importante é encarar o desafio de preservar a natureza. Saldo, 1.500 mudas arrecadadas e gratidão por esse contato com o verde. É bom para a saúde e para a gente advertir mais e mais ainda. Dever cumprido e de hoje espero a próxima. Tchau, tchau.